É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, centro da cidade, Rua João Pessoa, hoje é dia 21 de julho de 2024. A Rua João Pessoa, que ela sofreu ao longo de sua história muitas modificações, certamente foi uma das primeiras vias mais importantes de Santos. O nome dela era Rua do Rosário, porque lá no comecinho, no finalzinho, como queiram, fica a igreja de Nossa Senhora do Rosário, então era Rua do Rosário, o Largo do Rosário virou Praça Rui Barbosa. E a Rua João Pessoa, em determinado momento da história, no século XX, era uma via estreita, a Rua João Pessoa era uma rua estreita, uma rua como a Amador Bueno, ou seja, vamos dizer assim, ela tinha o seu leito bem estreito mesmo, do lado esquerdo. Os imóveis que já estavam, que haviam do lado direito, já tinham que ser construídos, talvez na década de 1930, 1940, em determinado momento ela se transformou na Rua João Pessoa, devido ao crime que aconteceu, da morte de João Pessoa, que comoveu o país, então a Rua do Rosário transformou-se na Rua João Pessoa. E havia, assim, o plano de se fazer aí o alargamento desta via, porque era estreita, vamos dizer assim, era estreita como onde tem aquela máquina ali, era uma rua, uma via muito estreita. Então o que foi decidido? Todos os imóveis do lado direito da tela aqui, teriam que já ser construídos, já prevendo o novo recuo. Então, notem um detalhe que você constata interessante, e os imóveis do lado esquerdo não foram mexidos, portanto, notem aqui essas construções aqui, olha, esse detalhe aqui dessa construção. Todas essas construções do lado esquerdo não foram, não foi necessário mexer nada, porque elas não foram afetadas. Já as construções do lado direito foram todas, ou obedecendo o recuo, ou construídas como novas. Então, se reparam aqui, a arquitetura desse lado da via, ela é mais moderna do que do lado, deste lado aqui, que não foi feito, não foi necessário qualquer modificação, porque não foram mexidos os imóveis aqui. Então, os imóveis construídos a partir de uma certa década, já tinham que obedecer esse recurso. Já prevendo o aspecto atual da rua João Pessoa. Um detalhe também interessante da rua João Pessoa, é que durante muitos anos, décadas, o sentido de direção dela, era vindo de lá pra cá, ou seja, da Praça Rui Barbosa, em direção ao Cais. E, em 1963, foi instalada a rede de trólebos. Os trólebos todos usavam a João Pessoa pra ir para os seus trajetos. Então, a linha 5 e 53 entrava na Rua da Constituição, a linha, depois a linha 4, 44, 45 entrava, vinha seguindo em frente aqui, no canto direito, né? Lógico, os trólebos, entrando à direita na Avenida Conselheiro Nebias, o 8 entrando à direita na Rua Doutor Coccane. Só que esse alargamento não foi assim de uma hora pra outra, ele foi durante décadas, aos poucos, sendo feito. E aqui, na década de 1960, aqui ainda era estreito. Então, os trólebos passavam por aqui. Na década de 1970 e 1980 é que foi efetivamente feito aí o alargamento da avenida. Então, os trólebos, eles vinham pro lado esquerdo aqui, né? Vindo em direção aos bairros, no sentido de lá, né? E um detalhe é que houve a mudança de direção da Rua João Pessoa, porém, os trólebos não mudaram de direção naquela época, porque o investimento ia ser muito grande, fazer toda a transferência da fiação. Então, existiu, olha só que interessante, por que eu estou contando essa história toda? Porque existiu, durante muitos anos, um corredor de trólebos, exatamente onde passará o VLT da linha 2, no sentido contrário ao nosso, e os carros seguiam, no contrário, seguindo em frente. Então, eles iam na contramão, vamos dizer assim. Ou seja, existia uma faixa exclusiva do trólebos, uma faixa demarcada, vindo em direção onde, justamente, vai haver essa faixa aqui, exclusiva para o VLT. Só que o VLT, ele vai seguir no sentido do trânsito atual, não na contramão, como seguiam os trólebos. Então, olha, é interessante que a gente comente com você esses dados, porque muitas pessoas não entendem, né? Porque, ó, notem, por exemplo, ali adiante, eu vou chegar aqui, contar um outro detalhe com vocês, mais uma vez, agradecendo a você que sempre gosta de passear comigo, comenta sobre os vídeos, presta atenção nas coisas que eu falo, e até acrescenta informações, agradecendo a cada um de vocês aí. Aqui existe um outro detalhe, que em 2009 foi instalada uma rede de bondes, foi ampliado o sistema turístico de bondes de Santos, e ele passou a circular aqui. E, notem aqui, olha, temos aqui os trilhos de bondes, né? E do bonde turístico, claro que não é do sistema de bondes comercial, que funcionou até a década de 1970, até 1971, esses trilhos foram novos. E vai acontecer aqui, assim como em outros pontos, como eu já falei em outros vídeos, um cruzamento inédito de trilhos, trilhos do VLP aqui na João Pessoa, cruzando com os trilhos do bonde. Só que, diferentemente, quando foi feito o bonde, aqui, olha só a obra mais complexa que temos aqui, nesse buraco aqui. Justamente, ali já tem, olha, tem um detalhe ali, já tem uma, vamos dizer assim, uma construção que vai mostrar aí, que vai haver esse cruzamento. Então, vai ter que haver um leito cruzado aí, para o bonde e para o VLT. Tanto também a parte dos trilhos, como também a parte da fiação elétrica. Então, é um cruzamento bastante interessante. Um outro detalhe que também, provavelmente, vai acontecer, espero que aconteça, será dos trollebos, que também usam rede aérea, fiação. Então, se os trollebos, de fato, continuarem seguindo aqui, como faziam antigamente, vai haver um cruzamento de rede aéreas, de fiação elétrica, do VLT. O VLT vai cruzar com a rede de bonde, de um fio só, e de trollebos, que são dois fios. Então, será um cruzamento, em termos de Brasil, inédito. Vamos sair daqui, que tem aqui uma máquina, um gerador, provavelmente. Agora, aqui temos, como eu falei para vocês, ali, notem o Polpa Tempo, que é, lógico, que foi adaptado de um armazém antigo. Então, foram construídas aí essas instalações. O Polpa Tempo, para quem não sabe, ele é um sistema que desburocratiza, serviços, né, que as pessoas têm, IRG e tudo mais. Então, vai haver aqui, está previsto, olha, está ali já, a futura estação, pertinho do Polpa Tempo. E está ali a estação, que fica aqui, justamente pertinho. Ali temos a Rua Brascubos, o cruzamento. O posteamento, notem que já está pronto para colocar a rede aérea. Já existe também o suporte ali, olha, anota ali, junto ao poste. O suporte, que vai, onde vão ser presos os cabos, ainda não está posicionado no lugar certo. Será sobre os trilhos. Temos já os trilhos aqui prontos. E temos ali a estação Polpa Tempo. Um outro vídeo que eu fiz, também hoje, na hora de hoje, mostra a Rua Amador Bueno. É a chegada de trilhos, que aqui vai haver, após a estação Polpa Tempo, que acredito que seja o nome que vão dar a esta estação, vai haver aí uma possibilidade do VLT desviar e sair da rota, se houver algum problema. Ele vai poder fazer um retorninho aqui, para a Rua Amador Bueno. Então, vamos ver como é que está aqui a obra. Que justamente os trilhos vão ter que, vão sair, vai haver uma chave aqui, de mudança de via, justamente que vai fazer com que o VLT possa seguir neste terreno aqui. Olha lá. Já temos ali o leito. E os trilhos vão sair daqui. Provavelmente, neste trecho, onde não temos trilhos, vai haver aí uma chave, eletrônica, claro, que vai mudar aí. O VLT vai seguir em frente, ou então vai fazer o retorno para a Rua Amador Bueno. E aqui temos aí a futura estação, provavelmente Polpa Tempo, aqui na Rua João Pessoa. E o VLT vai vir lá da Rua Doutor Cochrane. Então, note lá que o posteamento já está todo colocado, né? Lá adiante, até a Rua Doutor Cochrane, vindo lá da região do Mercado. Ok. Mais uma vez, agradecendo a você que sempre participa, você que sempre comenta. Aquilo que eu comentei com vocês sobre a demolição de imóveis, né? Notem, então, do lado direito, os imóveis antigos que existiam foram todos demolidos, ou foram reformados para obedecer ao recorro. E do lado esquerdo, não houve essa necessidade. Então, por isso que foi preservado aí esse antigo armazém do Porto de Santos, que foi armazém para armazenar cargas, né? para serem posteriormente exportadas ou recebidas, foi transformado aí nesse equipamento pouco patente, utilizado por muitas pessoas aí. Valeu! É isso aí, pessoal. Mais uma vez, agradecendo. Um grande abraço. E até a próxima. E até a próxima.